Tempos atrás passou uma reportagem sobre a iniciativa de um artista chamado Zarela Neto que construiu a Nossa Senhora do Craque. Nada mais é do que uma estátua com a inscrição Nossa Senhora do Craque e ele colocou justamente na Cracolândia, lá no bairro de Santa Cecília. Bem apropriado com o nome do bairro também. Eu não sei quase nada sobre esse artista e vou dar a minha interpretação subjetiva sobre esse fato. Do ponto de vista ateu, o que eu achei mais engraçado foi a reação dos drogados e das pessoas que ali transitavam. Acharam um absurdo, um desrespeito com a santa que supostamente, segundo eles, seria de Deus. E pelo relato dos drogados, de quem era viciado em craque ali, vocês podem ver no vídeo que está aqui no YouTube, a gente percebe claramente um raciocínio infantil e completamente idiotizado. Ou seja, o viciado em craque ali, naquela situação, está viciado em duas drogas, no craque e na religião. E aí por fim, eles acabam quebrando a imagem da estátua, pois não toleram o desrespeito com a sua religião. Apesar de desrespeitarem diariamente e há muito tempo todos os moradores daquele local, se apossando, praticamente privatizando aquele espaço público e agindo como verdadeiros ditadores da rua. É claro que eles quebraram aquela estátua, porque ela serve como espelho deles próprios. Ela projeta o horror que são eles mesmos. E toda a fraqueza e degradação que o humano pode chegar. E para completar o desastre, aparece o padre Júlio Lancelotti, que estava sumido depois de ter sido acusado de abusar de ex-internos da FEBEM. Veja só. O fato é, a Cracolândia só existe, como eu falei em outro vídeo, devido à hipocrisia coletiva. A única solução é tirar a força daqueles drogados e impor um tratamento. Mas não. Enquanto for assistente social ficar conversando, autoridades ou deputados passeando, ou então evangélicos distribuindo leitinho ou cafezinho, nada, absolutamente nada vai mudar. Por isso eu achei genial essa iniciativa desse artista, que tocou lá na ferida dos drogados. E ainda digo mais, coloquem Nossa Senhora do Crac em todas as Cracolândias do Brasil inteiro. É um verdadeiro dedo na ferida da religião. A mesma religião que promete o paraíso na terra e, na verdade, não é capaz nem de recuperar um drogado ou evitar que o sujeito se torne criminoso. E depois tem gente dizendo que ateu é que é criminoso. A minha conclusão é que a sociedade está intoxicada de religião. E aí as outras drogas viram acessórias. Essa arte, essa estátua demonstra o fracasso total e absoluto da religião em atingir os seus objetivos. E quando dizem que atinge, quando alguém está recuperado ou conseguiu melhorar de vida, na verdade isso se deve à completa alienação do indivíduo, completa lavagem cerebral transformando ele em um verdadeiro robô. Então, na verdade, não é uma recuperação de fato. Usem sempre a razão. É a razão que vai impedir você de usar droga. E é a razão que vai evitar que você caia nas garras da religião. Pois, entre uma Nossa Senhora do Crac e Nossa Senhora de Fátima, ou o que for, não há diferença nenhuma. É apenas tudo produto da fértil imaginação humana. E o seu Deus, que você venera todos os dias, foi criado à imagem e semelhança do homem, com todos os seus defeitos e problemas. Então, deixe de ser burro e comece a usar o que a natureza te deu, o seu cérebro, se é que ainda resta algum neurônio.